E AÍ PARCEIRO Puma chuva, amiguinho Maldoso Ah não, é Maldoso Ah não, é Maldoso Vocês não viram, ele botou a boca na minha mão Calma, calma, sem briga, sem briga E aí parceiro, estamos aqui na PR Arena Melhor Arena Gramado gostosinho pra gravar mais um desafio louco que eu criei pra vocês Temos aqui dois goleirões Ah não, eles não vieram, mas temos o Owen e o Patrick E temos também o Henrique Chuta muito bem na bola Antes ele não veio Achei que era ele Era o Vitor Ele não pôde vir E também trouxemos o anão mais maneiro Ah não, tá o Tarobinho E também tem o campeonato mais estiloso do mundo E aí cara Ele filmou a casa Tá vendo como ele é ruim? Gente, vamos usar 3 gols agora da BR Arena Que é o grandão E dois médios Esse aqui E aquele ali Galerinha, vou explicar a regra bem rapidinho, tá bom? O goleiro vai tá lá no gol lá longe Eu vou chutar Se a bola entrar, o goleiro vai ficar lá Se a bola não entrar no gol, o goleiro já vai pro gol grandão Depois eu vou dar o outro chute nesse gol aqui E se o goleiro defender, ele já vai pro gol ali E se ele não conseguir defender, ele ficar no gol dele E aí o que acontece? Até agora é só pra acontecer o desafio Depois que eu chutei lá e eu chutei cá Vamos ver quantos goleiros foram para o golzão E aí sim eu vou chutar no gol Por isso que eu tenho que fazer gol naqueles golzinhos Pra conseguir me dar bem no golzão Porque quanto menos goleiro, mais fácil fazer o gol, não é? É isso então Vamos ver se eu tenho essa categoria pra fazer tantas coisas e aguentar no físico Porque esse campo aqui é grandão E é isso É isso Deixa o like, eu sou gordo Ele já assumiu que é gordo, né? Só aceita agora E você? E você? Você é gordo? Eu estou fazendo dieta pra tirar essa pancinha e ficar igual você, magrinho Cadê a pança? Vai Titi Olha isso A borrachinha ficou na pan A borrachinha... Bora começar o desafio Eu tô ansioso Eu nem testei Só criei o desafio Porque eu sou muito criador dos desafios E bora lá Vamos começar então, papai Patrick já quis ficar no gol que ia mais distante pra defender Ele sabe que ele é o melhor do YouTube Já que você muda nada, né? A bola vai no meio Errou! Tá parado! 1 a 0 goleiros Caio, quer dizer que a primeira rodada é nossa? Isso, 1 a 0 vocês Eeeeeee Vamos, Patrick Sem fazer uma defesa Valeu Agora saiu outro sentido Que eu que tô gordo Segunda rodada Fica aí, fica aí Já tava dando desculpinha Fica aí Ah, agora é difícil, hein? Matei os dois aqui Se você errar, par Eu vou rir muito, hein? Bate de esquerda Eu vou bater de esquerda Se você errar, parça Eu vou rir muito, hein? Erra, erra, erra Olha, segura mais pra segura Ai, jurei por algum... É até altinha, você viu, né? De esquerda 1 a 1, gente Por algum segura, eu achei que você ia errar O Patrick lá de longe toma esse gol Engraçado, mano Mas agora vamos trocar os goleiros, né? Vai, vamos Terceira rodada, tá tristão lá Gente, foi um negócio sério mesmo Foi... Eu fui... Fazer assim, eu ia saltar Mas na hora que eu fiz assim pra ir Estralou E ó... Já ficou roxo na hora Eu tava sem isso Calambinha, hein, Paty? Do nada, mano Estralou, não, eu vou Mas estralou Parceira, primeira rodada Eu fui vergonhoso Pim fio Mas a segunda, papai Eu já humilhei Tá 1 a 1, e agora Tracaram os goleiros Será que ele vai pegar? Não sei Será? Não sei Só sei que eu não gosto de ganhar Nossa! Essa é o golaço Corre, Lau Corre! Nossa, tá mal longe essa bola, né? É, tá Ele mexeu na bola Ele achou que eu não ia perceber, mano Que cara o tardo Depois eu falei que eu sou ladrão Eu ainda bem que como eu sou ladrão Eu percebo essas coisas Tá bem, né? Ladrão rouba ladrão não dá, né? Ladrão rouba ladrão É na mesma altura dessa aqui, ó Olha a linha Olha a diferença Não, não Tava aqui, ó Então, é o que eu tô falando Agora tá certo, ó No visor Nossa, ainda falei a altura Já matei um coelhinho Agora Grandão Tá parado! Eu chutei no meio Eu chutei no meio 2 a 1 eles Tá legal, tá legal Vamos ver Sua oi tá deitando, viado Não é possível Não é possível que ele catuque a pontinha do dedo Agora deu ruim Você tá de brincadeira, né, cara? Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Carregando o time aqui, ó Nossa Ia falar alguma coisa de união Nossa Nossa Nossa, ele foi de união Ô, eu ia falar alguma coisa de nós Mas agora, sério, eu quero que você se f... Nossa Agora foi a bomba contra o Irlo Fica quietinho aí, tá? Calma que eu peguei essa, bate De obrigação, né? Errou! Aaaaaaah Corre, Patrick, corre Corre, corre Corre, corre Tá com medo Aaaaaah Aaaaaah Patriconha Eu confio no meu goleiro Tô falando pro Tom Canto Mas eles com a mão pra dentro 3x2 Eu vou correr atrás Toma essa bomba, oi! Eu tava quase retirando a minha palavra Que o Patrick ia conseguir carregar o time Mas... Não podia mais Pegou o voo Só pra você mostrar que você era ruim mesmo Nossa Mãe pauses de oi aí, parça Mãe pauses de oi aí Mãe pauses de oi aí Você é muito maligna Pra botar na Discord Não é ou não? Mãe pauses aí, parça Ô, vem O poxa tá carregando Mas a gente é uma equipe, cara Não para de ser assim Você desse jeito Não vai pra lugar nenhum É em você, cara 3x2 Eu tô comigo atrás Eu sei que é mais difícil pra mim Mas eu vou Toma essa bomba, Patrick Tu acha que volta pro gol? Acho que azedou, hein? Mas tá sempre legal Porque eu pude estar antes deles chegarem no gol Mas eu sou bonzinho Hoje não! Ô, tá carregando esse time também, né? 4x2 pra eles Meu amor quebrou Eu tenho o melhor goleiro do time Meu amor quebrou, hein? Tô falando isso aí, meu amor quebrou E rapaziada Só uma coisa pra vocês dois Se vocês ganharem mais essa rodada Vocês ganham desafio Sério isso mesmo? Sério mesmo Ô, louco Da vida, mano Beleza, vou deixar Eu fico nesse gol Caio, você pode dar a bomba que for Mas você pode entender E ter a consciência Que tem dois goleiros grandes aqui Owen Lowenchu e Patrick Volpi Vamos lá Só um perder e já perco 4x2 pra ele Nossa, bateu na tapa, velho Quem sabe joga seu site Sabe que esse golzinho assim Nessa distância é muito difícil Tem que ser muito certeiro No canto Ou muito forte a bomba Só assim que entra Entrou Yes Vou tirar do Patrick Fazer gol nele Fazer com gol vazio E correr atrás 4x3 Então ainda tá a gente Você aí garotinho Mais uma rodada Vai Errou Já vai garantir Vamos lá Agora é só fazer gol no 1 que eu empato Vai Não repetindo Eu não sou o Popcorn Low Não sou o Pipoca Aqui Empatou o jogo, velho Que golaço Pô, vocês tavam muito na frente O que aconteceu? É, o Caio, mano Virou o Caio, né O Caio Ele simplesmente, tudo Pelos meus cálculos Ele bateu de um jeito muito forte E foi gol Nenhum goleiro pegava Nem o Cassidias Se você já gostou Que eu corri atrás de verdade Aqui é no sangue mesmo Aquele golaço no longo Não foi habilidade Eu sei Foi mais adrenalina Sangue, coração, raça E meti Daquele jeito, né Chapada Agora a grande final da final 4x4 Quem ganhar ganha Vai Ah, não No meio, não Eu sou melancolino Você garra no meio No meio, não Não Ele garra no meio Calma, cara Nada está perdido ainda Bomba É a hora de decidir Você não saleu esse goleiro É a hora de decidir Patrick Poupee, vai Caiulô Se fizer ganha Se perder Está fora Patrick no gol Caio Autorizado Autorizado Caiulô Parou, Caiulô Parou, enganou até eu Mas Caiulô de novo Caiulô Já posicionado Apitou Caiulô Batida O que é? 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 Eu sou banheirista Desmatador Sem tremendo De camisa nova Tira a luta, moleirão Se o campeão voltou É dele Caiulô Eu quero torcer por você Eu quero torcer por você Caio Seu falsão Ai, cala a boca, parça Oi, fica assim Eu estava torcendo por você Não, ele estava O que é? Vocês reclamam muito Que eu sou muito competido Mas é assim que é bom no canal Dar a vida, dar o sangue Pra ganhar um desafio Dessa vez eu dei E ganhei 4x2 pra eles 4x3, 4x4, 5x4 Vou rejuntar mais Mas faz um tempo que você não faz uns golaços desses Ah, segura Ah, meu Deus do céu Eu queria agradecer, Patrick Oi Oi, vem aqui Posso falar? Você não foi culpado Eu pago a prenda Olha no meu olho Eu vou pagar a prenda Foi isso, galera Muito obrigado por assistir o vídeo até agora Vamos pagar o castiguinho Porque tem que ter um castiguinho Esse vale a pena O que vai ser bom? Com esse solzão? Um balde de água de ósse Gostoso demais Eu falei isso Eu falei isso Muito gentil Então foi isso, galera Se você gostou da minha força de vontade Deixa o like, se inscreva E comenta aí Caio Você é muito bom Tenho uma chuteira pra cada dia Hoje eu vou com a colorida Mãe eu saio com a cinza e o meu pé Tenho uma chuteira pra cada dia Hoje eu vou com a vermelhinha Mãe eu saio com a branquinha e o meu pé Tenho uma chuteira pra cada dia É, meu filho Meu Deus do céu Esse pé aí tá mais rodado que prato de micro-ondas Tchau Tchau